Ohayoo! Pessoal! Hoje eu estou aqui no Rio Tendrio, aqui em Ramamácio onde faz muito churrasco. Aqui é um lugar muito belo, diversão garantida. O inglês daqui é código postal 431-3427, aqui é Shizoka Ken Hamamatsu-shi Tenryu-ku-kami-no Aqui chama Taki, aqui abre mais ou menos 7h da manhã e fecha às 7h, a entrada aqui é 700 por carro, aqui tem um banheiro, tem um lugar para trocar de roupa também, vestiário Não é aquela grande coisa, mas quebra um galhão, aqui é o estacionamento, aqui é muito bom, aqui dá para fazer BBQ, churrasco E tem um lugar para alugar, bote, churrasqueira, né? Quem esqueceu o carvão também tem para vender o carvão, também vende as boias, né? Ótimo lugar aqui pessoal, principalmente no verão, né? No verão é um pouco frio Então, hoje aqui a placa está aqui, ó, da abertura, abre às 7h, fecha às 7h Aqui chama Taki, aqui é a entrada, ó Aqui chama Atagogo Você paga 07 centão Você paga 07 centão Aqui é a semana de ouro, né? Golden Week Tá um pouquinho frio Mas não aquelas coisas, né? Tá gostoso Aqui ó Aqui ó O Taki O Taki O Taki O Taki Escala O Taki Que lindo Obrigado Sayonara atou Saionara Tchau.